Salve Chico, beleza? Tranquilo? Oi Luca, beleza? Uma boa noite aí pra você, uma boa noite pra galera que tá assistindo a live Chico, eu parei pra dar uma filosofada hoje, pensando um pouco o que pode estar deixando aí a Royal pra trás no mercado brasileiro, cara E eu acho que a conclusão é meio simples até, né cara Que para pra pensar, a Royal, se eu não me engano, é a marca de moto mais antiga Que existe, que ainda tá em funcionamento, que ainda tá produzindo, né Então ela atualmente é a marca de moto mais antiga que tem, que ainda tá funcionando Sim E aí cara, o que eu acho que os caras errou na hora de vir pro Brasil? Eles devem ter pensado, tipo assim, não, vamos chegar pro Brasil com o preço das motos alto, né Porque não é barato, é alto, preço de peça alto Que eu acho que a galera vai querer abraçar a exclusividade Vai querer abraçar ali aquele grupo seleto de condutores de Royal Enfield Só que os caras devem ter esquecido que nós somos um país lascado, né cara Você não vai querer comprar essas motos aí com o preço que tá, com o consumo que tem, com o preço das peças que tem Sendo que você tem outras opções melhores que essas no mercado Tipo assim, se você parar pra pensar, a Harley é a mesma coisa Ela não vai vender uma motocicleta, né, ela vai vender um grupo pra você Vai vender um convígio, entre aspas, assim Só que Harley, cara, eu vejo Harley desde pequeno na rua, sabe Já é uma marca que já tá no conhecimento da galera Já tá na rua, já viu uma passar Fulano tinha, o Tilde não sei o que aí tinha Então tipo assim, ela vender por um preço maior essa moto Eu acho que ela tem muito mais razão de fazer isso Do que a Royal, cara A Royal chegou no mercado agora, né Tipo, é recente, sei lá, acho que foi em 2018 que ela chegou no Brasil Já chegou com dois pés na porta, cara Com o preço lá em cima Ninguém vai querer abraçar essa ideia, cara Os caras vão fechar Eles vão fechar, eles vão cair fora do Brasil, mano Não, não Eu percebi isso, semana passada eu fui numa concessionária da Royal E você percebe que é um lugar diferente, sabe Eles têm um convívio diferente, é uma loja diferente Eles querem realmente ali vender pra você um símbolo de exclusividade Eles querem vender pra você um estilo de viper, né Só que parece que eles tão forçando muito, cara Eles tão forçando demais essa ideia Então tipo assim, pensa numa marca nova que acabou de chegar no mercado Ela mal chegou, a gente tá começando a deixar de lado um público Separar outro público Focar num público só não dá certo, cara Deixar que tá vindo pro Brasil primeiro com umas motos baratas Mais focada no nosso mercado Né, umas motos mais em conta Pra começar a ganhar público Ganhar, né Compradores E com o tempo aí chegando com essas motos mais caras Tem que chegar ali com umas motinhas Sei lá, até 20, não sei, 18 Tudo bem que hoje em dia é difícil, né Mas eu acho que eles não deveriam ter chegado a maneira que eles chegaram Já com o preço lá em cima, com manutenção e preço de peça lá em cima Tem que ter chegado na miúda, mansinho Pegar um público Depois ir crescendo E mais pra frente, né Lançar umas motocicletas mais caras O que que você acha? Tá por aí mesmo ou passei longe? Aí tem gente que vai lá E compra a motocicleta Pra ganhar o título O título de exclusividade Ganhou ali A medalhinha Do grupo seleto De elite Special Edition da Royal Enfield Entendeu? Aí ele trata a pessoa que conseguiu ali Comprar uma motinha mais básica Como um pobre coitado mané Sendo que na verdade o mané da história tá sendo ele, né Isso que é engraçado Ele vai tratar o cara ali que foi lá na loja Das cadeiras vermelhas Comprar a motinha dele básica Como um pobre camponês E ele que foi na loja diferenciada Com caixas de munição E motos penduradas na parede Como, tipo, pá Eu sou pá, né Eu sou o cara Lucas, você falou algumas verdades aí, né Algumas verdades amargas Principalmente pra gente que tem Royal, né Eu tenho Royal, eu gosto da marca Mas você falou muita verdade aí Agora deixa eu fazer algumas correções Vou fazer algumas correções Primeiro, a marca ela chegou aqui com preços competitivos A marca chegou com preços bem convidativos Ela chegou com preços baixos Então ela entregava motos com a potência equivalente A algumas outras motos bem abaixo Tá Então sim, por exemplo Quando ela chegou Você podia comprar uma Interceptor Na realidade a Interceptor já foi lançada Já depois de alguns anos de marca Mas as Twins Elas chegaram com preço espetacular Chegaram a 24 mil reais Isso em 2021 2020 2020 Desculpa 2020 Elas chegaram em 2020 Acho que foi isso mesmo 2019, 2020 Posso estar enganado no período Tá Mas chegaram nesse período Eu lembro que eu comprei a minha Harley No final de 2019 Já estava na pré-venda A Interceptor E aí um concessionário não quis me vender E eu comprei a Harley E eu lembro muito bem que a Interceptor Ela custava metade da Harley que eu comprei Eu comprei a Harley Zero em 2019 Então sim, ela era pré-venda Foi em 2020 Então elas chegaram a 25 mil reais Era um preço muito convidativo Para uma moto bicilíndrica De 47 cavalos E moto boa Então a Harley Ela chegou sim Com um preço Legal Competitivo Com um apelo De marca diferenciada Mas a gente sabia Que era uma marca indiana Que tinha Problemas de qualidade Uma marca sem tradição Aqui no Brasil Não interessa Se ela é a marca mais Antiga em operação Isso pouco interessa O brasileiro ele quer Ele quer confiabilidade Qualidade E o brasileiro ele Ele foi O motociclismo no Brasil Ele realmente ele foi É Estimulado pelas japonesas Não adianta a galera falar Que não foi Mas foi Nós temos como base Do motociclismo brasileiro As marcas japonesas Principalmente Honda e Yamaha Que fazem parte Completa Total Do conceito de moto Para o brasileiro Então para o brasileiro Moto é moto japonesa Nós temos Isso na nossa formação Como motociclistas Então qualquer outra marca Que não seja japonesa O brasileiro ele olha Já assim Opa Que negócio é esse E aí quando a gente vê O indiano Como ele Tem o controle de qualidade Aí gera mais Insegurança Então a Royal Ela não veio com a estratégia Ruim para o Brasil De preços Ela veio com a estratégia boa E deixar outra coisa Clara Ela não vai sair do Brasil Ela não vai embora Por quê? Porque a Royal India Ela tem muitos planos Para o Brasil Mas planos muito Engenhosos E para o mundo A Royal Ela Ela está bem diferente Da Harley Se a gente olhar A Royal Ela está em uma fase E o mais louco É absurdo É porque A Royal sendo mais antiga Do que a Harley Ela se reinventou No início dos anos 2000 A partir de 2003 2004 Com o Siddhartha LOL Eles começaram A se reinventar O Siddhartha Ele era CEO Na época E ele hoje É o manda-chuva Da Aisha Que é O conglomerado Inclusive De várias marcas E produtos Que a Royal Está dentro Desse conglomerado E o Siddhartha É um apaixonado Pela Royal Foi ele que A família dele Comprou essa marca Que antes era inglesa Uma marca Que era fabricada Lá na É inglesa Depois foi fabricada Na Índia Vendia muito na Índia Mas caiu na obscuridade O Siddhartha Apaixonado Pelas motos Da Royal A família dele Era a proprietária E ele Jovem Foi lá E não Vamos lá E levantou a marca E deu a grande virada Por isso que As pessoas que gostam Da Royal Tem o Siddhartha Como uma referência Eu sou fã Desse cara Eu sou fã Desse cara Siddhartha LOL E ele é um apaixonado Toda vez que tem Um grande lançamento Está ele lá Está ele lá Entusiasta Ele é tipo O Steve Jobs Ele é O Steve Jobs Da Royal Ele é o cara Que ele Realmente Ele bota Toda apaixonada O chão dele No produto E também As questões corporativas E a Royal Ela tem planos Mesmo sendo Uma marca Mais antiga Do que a Harley Ela se reinventou A Harley Ela não se reinventou A Harley Ela vem de um processo De De É É Implosão Constante E Eu preciso Esse vídeo vai ser longo Vou fazer um corte Vai ser uma análise Bastante longa A Harley Ela Antes De 1990 Antes dos anos 90 A Harley Era uma empresa Em decadência Tá A Harley Já teve vários momentos Vários altos e baixos Ela teve um boom Lá No Final dos anos 60 Depois dos anos 70 Caiu Anos 80 Caiu E quando foi que A Harley Isso tudo Porque a Harley Ela é um ícone Norte-americano A cultura Faz parte da cultura pop Até os anos 60 Final dos anos 60 A Harley Ela Fazia parte De um movimento De cultura pop Através de vídeos Filmes Na realidade Filme Música Tudo mais Então fazia parte Da cultura popular Norte-americana E Por Influência Global Imperialismo Que alguns chamam Norte-americano Isso era passado Para as pessoas E gerava o desejo De ter uma moto dessa Porque a pessoa Queria se vestir igual Queria ser chutador de lata Tudo mais E aí Isso caiu Nos anos 70 Tanto que a Harley Era vendida aqui No Brasil A Harley Foi vendida Para uma empresa Tem muita história Até que eu estou Muito raso Explicando isso De uma forma Muito rasa A Harley Deu uma queda Absurda Nos anos 70 Tinha moto 125 cilindradas Aqui da Harley No Brasil Foi vendida E aí Tanto que A moto que eu tenho Hoje Que é a Myron 1200 Ela tem um grafismo Dessa época Dos anos 70 Da Harley Que é um Período muito Sombrio Da Harley É o meu grafismo Que tem lá no meu tanque É dessa época E que eram vendidas Motos 125 cilindradas Da Harley Aqui no Brasil E aí Qual foi o grande O grande Retorno Da Harley Para o mundo Foi num filme Chamado Exterminador do Futuro 2 Quando Arnold Schwarzenegger Ele Entra num bar Pelado Ele volta Do Do Futuro E aí ele Vai lá Entra num bar Soca um Motociclista Chutador de lata Bota o óculos Bota a jaqueta E ele vai lá Pega uma Fat Bob E com essa Fat Bob Ele faz coisas Cabrocráticas A partir desse momento Cultura Pop Um filme que fez sucesso No mundo inteiro E o caboclo lá Sentado Numa Fat Boy Foi uma das motos Mais vendidas Por muitos anos depois Todo mundo Queria ter uma Harley E uma Fat Bob Fat Boy Desculpa Fat Bob não Fat Boy Desculpa Fat Boy Porque eu vou ofender A galera da Harley Fat Boy Todo mundo Queria ter uma Fat Boy Todo mundo Queria ser O Exterminador do Futuro Chutador de lata Todo mundo Queria ser malvadão Cultura Pop Faz tudo Tem tudo a ver Ah E vocês lembram lá No final dos anos 60 Que eu falei Que também queriam ser Chutador de lata Galera Mas É daquele filme Porre Que o menino Olha o relógio No final E joga o relógio Para cima Eu não vou nem dizer o nome Porque o filme É um porre É um saco Mas esse filme Faz parte da história Da galera Entendeu E eu acho horrível Esse filme Odeio Mas enfim É um filme que faz parte Da história da Harley Da galera que gosta de moto E principalmente Que não quer se preocupar Com o tempo Com a vida Só quer rodar De moto E ser malvadão Ou Não se importa com nada Só que aí Na época dos anos 60 Final dos anos 60 A galera queria ser Mais paz e amor Ah Não quero saber da sociedade Ah Dane-se a sociedade Eu vou jogar Vou quebrar meu relógio Vou pegar minha moto E vou rodar Até o pôr do sol No horizonte Nos desertos do além Da rota 66 Dos Estados Unidos Aí muda Nos anos 90 Os caboclo vão lá Querem ser malvadões Chutadores de lata Aí sim Malvadão Chutador de lata Exterminador do futuro Na Fatboy Um beijo Carlos Gonzalez Que está me assistindo Agora Praticamente 3 horas da manhã E eu tenho que mandar um beijo Para o meu amigo Carlos Gonzalez Porque ele sabe muito bem Dessas piadas internas Que eu falo Ele sabe disso E Carlão Carlos Gonzalez Que criou o termo Mais incrível Para definir Um harleiro Que é Jaquetinha E eu sou um jaquetinha De amor Porque eu amo a Harley Eu estou falando de amor Eu amo a Harley Eu sou um jaquetinha Assumido E quem criou esse termo Foi o Carlos Gonzalez Que está me assistindo ao vivo Não foi dormir até agora E aí Com cultura pop A Harley voltou Bum Voltou Malvadão Estudador de lata Exterminador do futuro Óculos escuro Bad boy Jaqueta de couro Fat boy Todo mundo queria ter uma Harley Anos 90 Anos 2000 Aí Crise de 2008 Bum Aí lascou-se tudo Aí O ápice Até Os anos 2000 A Harley já estava De canudinho Já estava Respirando Não De canudinho De aparelhos Quando chegou 2008 Naquela crise Do baralho Dos Estados Unidos Aí Lascou-se A Harley Que já não estava Mais conseguindo Colher os frutos Lá do exterminador Do futuro Até o final Dos anos 90 Início A primeira Até o quase Final da primeira Década Dos anos 2000 Aí não deu Aí pronto Crise de 2008 Estados Unidos Povo sem dinheiro A Harley começou A ter problemas Novamente Problemas financeiros Porque os jovens Já não estavam Tão ligados mais Em ser chutadores De lata Malvadões Usando jaqueta De couro Estava demodeio Isso é coisa de Tiozão E Tiozão Lembra quando eu falo Da Royal Bolha não sustenta A marca Vocês lembram? Eu já falei isso Bolha não sustenta A marca Bolha nenhuma Sustenta a marca Quanto mais a marca Ela se transforma Num produto De nicho A bolha Que tanto defende A marca E que tanto briga Pela marca De forma irracional Ela não sustenta A marca Nenhuma bolha Sustenta E a Harley Ela foi muito Nessa bolha A Harley Ela não fez Nenhum trabalho De furar a bolha De trazer o conceito Da moto Lá atrás Moto Para O Proletário Eu vou falar Bem Bem do jeito Que a galera Comunista fala Até porque Vocês na live De hoje Me chamavam De Tchikovsky Não é não? Eu comecei A dirigir carro Num lá Da Laica Eu adoro Lá da Niva Então eu sou Um comunistinha A Harley Ela começou A ter esse boom Lá atrás Quando o Trabalhador Norte-americano Então o Trabalhador Médio Norte-americano Conseguia Comprar uma Harley Foi acabando Com o tempo Quando chega Nos anos 2000 Até 2008 Estava inviável Porque estava muito caro Os caras botaram Muito valor agregado O que é valor agregado? Branding Marca Nada mais do que isso A moto Ela tem Você montado Na moto Você vai ter Visão de raio-x Você vai ter Dobra Velocidade de dobra Você vai poder Ligar as turbinas E voar Você vai poder Colocar No escapamento Saída De confete E glitter Não A Harley Sempre foi Uma moto Básica Sempre foi Uma moto Insegura Sempre foi Uma moto Difícil de frear Sempre foi Uma moto Com motor De fusca Na época E sempre foi Uma moto Muito básica Não tinha muito A oferecer Enquanto os japoneses Faziam o que? A revolução Lá dos anos 70 Que os japoneses Fizeram Com a crise Do petróleo Os japoneses Sempre olharam o que? Vamos lançar Um produto barato Com evolução Revolucionário Econômico Acessível Para as pessoas O japonês Sempre pensou Assim Por que? Porque o japonês Se ferrava lá Se ferrou lá Desde 45 Então ele sempre Pensou nisso Por isso que os carros Japoneses Vendem tanto Nos Estados Unidos Por causa da crise Do petróleo Lá dos anos 70 Estou contextualizando Tudo Indo e voltando Mas para vocês Entenderem Que tem um porquê Para cada coisa Eu vou chegar na Royal A Harley Ela vendeu Para a bolha Só E os dirigentes Sempre da forma Incompetente Só alimentando a bolha Achando que a bolha Ia alimentar Retroalimentar A Harley Não aconteceu Por que? Porque não furou a bolha As pessoas deixaram As pessoas que até então Eram Fãs da marca Alguns morreram Porque viraram velhinhos Não conseguiam mandar de moto E esses velhinhos morreram Viraram pó E as pessoas não conseguiam Suprir essa bolha Ou seja Morreu os velhos Morreu tudo Eita Os velhos lá do Do filme Que era jogar o relógio fora Morreu Eita E agora? E a galera dos anos 90 Estava começando a ficar mais velha Ah Essa moto Ela não é legal Eu acho que eu vou pegar Uma japonesa bunda pra cima É mais barata E aí começou a sair Véio Começou a sair Quando chega na crise de 2008 Todo mundo fala Pai, vou vender essa bosta Não vou comprar mais Tá muito cara Não dá Só que as motos não evoluíram A bolha não sustentou a marca O que que aconteceu? Desde então A Harley Nunca mais conseguiu Se recompor Crise atrás de crise É Prejuízo Atrás de prejuízo Porque a marca Não se preocupou Em furar Bolhas A bolha Na realidade E a bolha Não sustenta Nenhuma marca Bora pra Royal A Royal Ela começou a vender A ideia E o conceito De Pertencimento Igual A Harley Nada mais é Do que uma cópia Do conceito Da Harley Mas qual a diferença Da Royal É uma marca Popular Não na Índia Tá Deixar bem claro Pra vocês Na Índia Tem muitos de vocês Que pensam Tem o pensamento De que a Royal É popular na Índia Perrapado compra Não é Lembre-se Que a Índia É uma sociedade De castas Tá Tem a Harley Tem a galera lá Mediana E tem os caras lá Os Os Illuminati Não é esse o nome Tá gente Tem a galera lá De alta casta E essa galera Da Royal Ela tá no meio Não é alta casta A alta casta Compra Harley A galera que tá no meio Compra a Royal O que que a galera Raleigh Compra as marcas Pra Jabra Jabra Hero Não sei o que É raleigh Entendeu A Royal Ela já entrou no mercado Com essa revolução Do início dos anos 2000 Com Cidata Pra vender Pra casta média Não se enganem Pra depois parecer Que eu tô aqui Contando história Dizendo aqui Não A Royal é popular Na Índia Não é Ela tá em oitavo lugar Sexto lugar Décimo Ela não é popular Ela é casta média Tá Tanto que Quando você vê Os vídeos lá Dos indianos Comprando Royal Eles fazem festa O ambiente é diferenciado Não é o pobre Lascado Da casta lá De baixo Que compra Royal Não é Fechado Então eles criaram Já um conceito De nós Vamos fazer a revolução Vamos mudar a marca Mudar a chavinha Sendo uma Harley Só que da Índia Só que quando sai da Índia E vem pra outros países E globaliza isso Eles não conseguem Ser Harley Porque eles não são mesmo Eles não tem qualidade Da Harley Eles não tem o branding Eles não tem marca Eles não tem o peso De uma Harley De botar milhões Num filme De tá lá Desde o pós guerra Fazendo filme Trabalhando A mente das pessoas Com a marca Harley Davidson Mesmo a moto Não tendo nada Demais Mas é marca É o peso De uma marca E de todo O investimento Na cultura popular Que a Índia não tem Bollywood é fechado Lá dentro da Índia A gente não assiste Filme de Bollywood Né Então Vocês tem que entender Isso Que é marca A gente não tá falando Mais do que marca Branding Conceito Então eles não tinham isso Então quando eles vão Para o mercado externo Que isso vai a partir Do ano de 2017 É recente galera Não é muito Recentíssimo Tá Agora 2017 Com a Himalayan A Himalayan Foi uma moto global Deles Foi uma moto global Começou há pouco tempo 2017 Por aí Então as pessoas Começam a entender A Royal Como a marca Ó legal Indiano Tá Uma marca que tem muitos anos É a marca mais antiga Em operação Mas é uma indiana Tem baixa qualidade Baixa qualidade Construtiva E vocês entendem Que a Royal Você não pode contabilizar Os cento e tantos anos Vinte e tantos anos Cento e vinte e dois Ou cento e vinte e um Anos que a Royal tem Comparado com a Harley Porque a Harley faz isso Desde os anos quarenta A Harley faz isso Desde os anos quarenta A Royal tá fazendo isso Desde dois mil e dezessete Vamos botar dois mil e quinze Até É muito recente Então ainda tem muito Caminho a andar Tem muito dinheiro Pra colocar Tem que fazer muito A cabeça das pessoas Com marca Branding Vender o conceito De marca De nicho E investir muito dinheiro Nisso Como tio Chico Cinema não faz mais A cabeça de ninguém Tá Não adianta lançar O Exterminador Do Futuro 8 Não vai adiantar Botar outro cara lá Botar o Arnold lá Inteligência artificial Botar ele pra ser chutador De lata de novo E montar numa Numa Meteor 350 Ou uma Meteor 650 Não adianta Não funciona mais Porque essa realidade Hoje os jovens Eles cagam pra veículos Eles não ligam Eles ligam pra outras coisas Tá mais fácil Pegar uma Uma Meteor 650 Ou Classic 350 E botar dentro Do Fortnite Pro caboclo lá Sai atirando no povo Em cima De uma De uma 350 No Fortnite Eu acho que Dá mais retorno Assim Então Tudo depende De como você vai Agregar valor A esse produto Tá Pra hoje Pros tempos de hoje Gente Não dá pra pensar Em 2023 Como se fosse 1969 1990 Mudou tudo O conceito De ter um veículo De desejar um veículo De ser chutador de lata Mudou Então Eu ainda Consumo isso Porque eu gosto Eu vi lá Eu quero ser um chutador de lata Igual O Arnold Eu sei que você Zé Que tem minha idade Você também quer ser um chutador de lata Mas hoje Meu filho Que tem 10 anos Ele joga lá Fortnite Ele nem joga Fortnite Mas ele Se botar lá a motinha Ele vai dizer Olha a moto velha Vou pegar essa moto velha Pra sair atirando Nos coleguinha lá Do Fortnite É Nem liga Mas se fizer um trabalho De branding Lá dentro Pode ser Pode ser Acho difícil Então Qual é o erro Da Royal hoje É tentar fazer o mesmo Bagulho Da Harley Não funciona E é isso Que os caboclos Não entenderam Eu sou Profissional Da área de marketing Academicamente falando E por ofício Então eu estou falando isso Como profissional da área Então abordagem é outra Estamos em outro período E aqui no Brasil O erro é esse É querer transformar A Royal Numa Harley E tentar fazer com que A Royal Ela sustente Bolha E como eu falei Da Harley E todos os motivos Que eu citei Bolhas Não sustentam Marcas Qual a solução Tio Chico Se eu contar Que é a solução Aí eu vou cobrar Pra Royal E eles não me pagar Então eu não vou falar Nada Deixa que a Royal Enfield Brasil E a Royal Enfield India Contratem pessoas Especialistas Pra isso Pra resolver Porque esse Esse trabalho É deles Eu sei Eu sei a solução E algumas soluções Possíveis Mas não cabe a mim Falar Eles tem que contratar Pessoas Pra poder resolver isso E repito O caminho Da Harley Não é O caminho Da Royal Tem que ser Outra abordagem Estamos em outro período Principalmente Quando a gente fala Em Brasil Ah e a abordagem Da Royal Em outros países É diferente Motos são baratas Manutenção é barata Então a gente aqui não Aqui as motos Estão começando a ficar caras E inviáveis E a manutenção é cara Estou passando com Estão começando